A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você trabalha há 25 anos, 26 anos na Copacol? Também, na Copacol, sou engenheira agrônoma e hoje trabalho na organização do quadro social, sou assessora de cooperativismo. E você estava falando para mim que você comanda 900 mulheres. Exato, não sei se eu as comando ou elas me comandam. Uma mulher já não é fácil, 900. Imagina quando chega em casa, escutar. Viu, mas você, a Copacol é uma das cooperativas mais bem sucedidas do país e tem muito a ver, é um conjunto de ações que são sucesso, mas uma delas também é o bem estar, é a alegria, é o entretenimento e também o treinamento desse pessoal. Com certeza, a participação do quadro social é que dá identidade a uma cooperativa e a cooperativa Copacol cuida muito bem disso. Cuida da família do cooperado porque, na verdade, a Copacol é uma grande família e isso é uma essência dentro da cooperativa, está em seu DNA. O cuidado que se tem não apenas com o cooperado, que é quem legalmente é o dono da cooperativa, mas sim com a família dele. Então, ela promove um desenvolvimento conjunto e integrado, para que tanto o filho, a esposa e o cooperado possam se sentir realmente donos e participantes dessa cooperativa. Olha que lindo. E você, esse casamento bem sucedido, do fruto dele saiu dois filhos. Isso, o Paulo Vitor, que hoje também é engenheiro agrônomo e depois a Lívia veio para nos dar. O Paulo tem 26 anos. 27 anos, né? 27. E a Lívia? 8 anos. O treinamento foi bom. Foi bom, todos, garantido. E vem cá, quando o Betão vem e fala que vai que nem hoje, que vão ter 40, 50 convidados, você fala, meu Deus, ou já está acostumado? Não, isso já é um costume, é que ou se cozinha para muita gente ou para ninguém. E vem cá, você tem que pedir alvaro antes ou não, Betão? Não, a gente já é parceiro, ela só olhando, ela já sabe que... Quando vem o movimento, já... E o movimento aí, o que que vai sair delicioso? Que eu vi ali, ervilha, milho, pimentão, você estava cortando o tempo? Nossa, nós estamos se especializando e o pessoal vem cobrando. É um risoto, é um risoto diferente. Se eu fosse dizer que é um carreteiro, os colegas, os amigos nossos lá do Rio Grande do Sul iriam dizer, poxa, esse cara está floreando demais. Então, é um risoto diferente, especial, à base de carne, arroz e outros ingredientes mais. Puxa vida, então vamos fazer o seguinte, pessoal, sabe, está só começando o nosso programa, os ingredientes vocês vão ver aí, mas olha, vamos ficar com a foto das crianças, sabe, dessa família linda e também vamos fazer... Vocês estavam me mostrando aqui, vocês continuam do assunto, vocês também fornecem ovos, que são as matrizes de futuros frangos, para a Copacol. Isso, a gente tem a Copacol, terceirizou esse processo e nós, junto com o pessoal, a gente é parte associado, né, uma sociedade que faz parte e produz ovos férteis e entrega para a Copacol, que se transforma em pintinho e que vai se transformar na carne apreciada pelo mundo inteiro. Olha, e você está me contando que a má língua que fala, ah, a mulher é galinha ou a pessoa é galinha, não, a galinha, na verdade, ela é fiel. Exato, cada galo, né, tem uma família de 10 galinhas e eles são uma família realmente, ele é totalmente fiel a elas e elas a eles, né. Se você colocar esse galo lá a 3 mil galinhas, ele volta? Volta, volta naquelas 10 que ele formou a família dele. Então não tem nada de galinhagem, isso aí é vice de linguagem. É injusto, né, é injusto com a galinha. É galagem, na verdade, o galo e a galinha são fiel. São fiel. É isso aí, então em cima da fidelidade nós vamos chamar o nosso intervalo e já vamos voltar, só um pouquinho aí. Um momento de nós falarmos sobre tererê, erva mate. E qual é a diferença entre a erva mate, o chimarrão no caso, e o tererê? Os dois são a erva natural, pega a erva natural, aí você vai canchar a erva para fazer o chimarrão, ela é bem fininha, com um pouco de palito, mais assim suave para você tomar o chimarrão quente. Agora o tererê, não, o tererê ele é mais grosso, a erva ela é moída mais grossa um pouquinho, um pouco mais de palito para você tomar uma bebida gelada. Você pode tomar essa bebida com o sabor que vem na própria erva, como você pode fazer um suco e colocar junto. E a durabilidade? Olha, a erva ela não tem vencimento, mas o chimarrão é 60 dias, porque depois de 60 dias ele começa a ficar amarelinha, né? E o bom do chimarrão é tomar ele bem verdinho, bem gostoso, né? Já o tererê dura mais? Não, o tererê não tem porque a erva é mais grossinha, né? Não tem como ela ficar amarela. Demora mais, acho que até um ano por aí. Tá aí a dica, mas aqui eu continuo em excelente companhia com a Selma aqui. Tomando um tererê. Olha meu amigão, minha amigona, o arsenal tá... Rangel, me ajuda a mostrar aqui? Betão, Betão, olha os ingredientes, só tem ingrediente bom, hein rapaz? Aí tem mais ou menos quantos de carne? Ó, um quilo para cada seis pessoas. Se nós estamos prevendo umas 45 pessoas, então dá uns 9 quilos de carne. Que carne é essa? Ó, eu gosto de fazer com aquela paleta 7 de gado. Olha, o de soja Copacol é uma novidade. É o lançamento da Copacol, né? E a soja produzida aqui na nossa região, que vai ser... Que é envasada e retorna para a gôndola dos randos. E o arroz minda também faz parte da marca Copacol? É uma marca da Copacol e muito apreciada e a gente utiliza no dia a dia. Você vai começar como? Primeira coisa, eu vou temperar a panela. Uma panela de fero temperada, assim. O que é temperar a panela? Colocar uma cebola de qualidade, um orégano, um salzinho... Para começar? Para começar embaixo. Aí depois vamos fritar a carne. Betão, uma hora de fogo tá uma delícia, ficou um molho totalmente... O que você pôs aí? Ó, então eu coloquei... Temperei a panela, né? Certo, com a cebola, com o pimentão. Com a cebola, com o pimentão. Coloquei a carne, dei uma douradinha nela, com açúcar, o primeiro passo. Com açúcar, isso. Não presta tanto, quatro colheres de sopa? Mais ou menos isso aí. Que vai dar para umas 40, 50 pessoas. Aí, logo depois, o que eu fiz? Aí eu coloquei, dourei com açúcar, coloquei um pouquinho de sal. Ok. Tá? Tá. Depois foi aqui, o miolo do tomate. Quando nós limpamos o tomate, aquela parte de dentro do tomate para fazer o... O molho. O molho. Ok. Além desse miolo, foi cerca de quatro cebolas. Mas só que daí, essas quatro cebolas, é a parte de fora da cebola que eu cortei mais grossinha. Então, seis eu fiz para ficar no final e quatro eu coloquei... De dez cebolas. De dez cebolas, uns 40% eu botei ali junto nesse molho. E coloquei duas latas grandes de extrato de tomate. Ok. E agora o próximo passo? Agora eu vou colocar o arroz, meia xícara por pessoa. Meia por pessoa. Nós estamos em 40 pessoas, vai cerca de 20 xícaras de arroz. Fechado. Tá, aproximado. E aí eu coloco o dobro e mais um pouquinho de água, porque ele vai ficar um pouquinho... Depois você coloca o restante. Depois o restante vai ser a outra parte, vai ser o... Agora daí nós vamos deixar depois o arroz cozinhando em fogo baixo. Combinado. Vamos para o... Isso aqui é uma iguaria que todo mundo está assistindo, mas vai comer. Mas eu vou experimentar para vocês, hein. Vamos acompanhar, que isso aqui é uma maravilha. Betão, o arroz já está al dente. Está praticamente pronto? Pronto, está pronto. Se fosse sem o arroz, já estava ok. E agora você vai fazer uma coisa inusitada. Você vai fazer uma camada de queijo para depois colocar os outros ingredientes. Isso, ele vai separar o arroz dos outros ingredientes. E foi que inventou? Você que inventou isso? Eu acho que foi. Porque é fora de normal, né? É contra a lógica. Então vamos lá. Você vai fazer uma camada de queijo, depois você vai colocar milho. Isso, milho. Cebola, tomate. Vamos começar com... Ah, mas vai pôr a sequência toda daí? Sim. Mano, vamos acompanhar, porque isso aqui é uma iguaria, meu irmão. Mano, vamos lá. Mano, vamos lá. Mano, vamos lá. Mano, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, meu amigo, minha amiga, eu estou aqui com um grande amigo, Dr. Walter, o senhor 2016 foi feliz. Porque você não fica velho, Pomba? Eu conheço o senhor faz quase 20 anos, a idade não chega no senhor. Por quê? É porque é exercício, comida boa. É comida boa, né? É, primeiro de tudo, se não é comida boa, né? Um pouco de exercício. Mas, eu diria que o principal é a felicidade de viver. Viver da gente, viver com as pessoas, com a família, esposa, filhos, netos. Isso é uma somatória de tudo isso que a gente, a idade a gente vai aumentando. Mas, a gente sempre procura manter o espírito mais alegre, mais descontraído, porque a vida faz parte, né? Então, entendemos o que é isso. É um ponto de alegria, é um prazer receber os amigos, conversar com os amigos e ter realmente, participar junto com as pessoas. Olha, dona Rosane e seus meninos, pois são uma graça divina. E isso também, a cooperativa, porque tantos anos à frente. E o senhor voltou agora, hoje, de uma reunião muito importante, né? Porque uma reunião de boas vidas no ano, mas com muito dinheiro que o senhor está distribuindo para os associados. É, nós viemos hoje de uma reunião, que a nossa reunião chama de Assembleia Geral Ordinária, dentro do sistema cooperativista e da lei cooperativista. É que é o momento de nós prestarmos conta de tudo o que aconteceu durante o ano. E hoje, nós apresentamos nossas contas em relação ao 2015. Todas as atividades cooperadas, produção, comercialização, resultados. As nossas atividades sociais, que a cooperativa tem muitas atividades sociais nos municípios, com os municípios, com as escolas, com os alunos, com as crianças. Tudo no espírito integral econômico ao social, para que nós possamos ter, não só uma qualidade de vida, mas as pessoas formando os verdadeiros cidadãos. Então, com a prestação de contas, para nós foi uma satisfação. Foi muita alegria, porque foi com absoluta tranquilidade e transparência, como nós sempre fizemos. E os municípios mostraram que 2015, para a cooperativa, foi um ano excepcional. Para a cooperativa e seus produtores. Sobrou dinheiro. Deu para distribuir? Sem dúvida nenhuma, desse trabalho de todos os produtores, parceiros, os colaboradores, a visão da cooperativa, de gestão da cooperativa, nós tivemos um resultado de praticamente 3 bilhões de faturamento. E disso tudo, nós distribuímos mais de 71 milhão para o nosso cooperado. Então, isso aí faz que realmente a cooperativa tenha a participação do produtor. E que a gente faça durante o ano a comercialização normal, dos preços normais. E através desse final de ano, da análise, de todo o balanço, tendo sobras, as sobras são distribuídas. Ao produtor, proporcional à sua atividade. Olha só. E também, hoje eu estava usando aqui, nós estamos fazendo uma delícia. O senhor vai provar, né? Que é um risoto diferenciado do Betão. Mas estava utilizando um produto novo da Copacol, que é o óleo de soja. E, sem dúvida nenhuma, para nós é uma satisfação de estar aqui, e aqui no Beto. Ele é um especialista em fazer. Nós chamamos de risoto, mas nós chamamos das delícias do Beto, porque é muito mais que o risoto. E, claro, com o ingrediente que nós entramos no mercado agora no meio de janeiro, que é o nosso óleo. O nosso óleo de soja refinado, envasado. Uma parceria que nós realizamos para os próprios 5 anos com a Coca-Mar. Nossa com a irmã Coca-Mar. Isso faz que a gente possa ter novos produtos, agregando valor à soja, ao nosso produtor. E também participar do mercado com a nossa marca Copacol. O novo produto, o óleo de soja da Copacol. E, além desse óleo de soja, tem também alguns congelados. Eu experimentei, o senhor tinha me falado, eu fiquei curioso. Experimentei um filé congelado, uma delícia. Mas tem muitos outros produtos, né, doutor Valde? Nós estamos, aos poucos, sempre lançando novos produtos, agregando portfólio de produtos para elevar o nosso consumidor. Nós temos uma linha reforçada, a linha dos produtos vegetais congelados. Dentro do peixe, além de vários produtos, nós já temos, lançamos agora, há pouco tempo, três pratos diferenciados, que são lazenha de peixe, a par de escondidinha de peixe, e também filé de peixe a quatro queijos. Então, são pratos saborosos. Qual que o senhor mais gosta? Olha, eu gosto dos três. Eu gosto dos três, sabe? Eu gosto, saborar o produto, e é muito gostoso. Se não for você provando, você vai ter a satisfação de ter esses pratos, além de outros pratos de grado de peixe, que é sensacional. Puxa vida, olha só, pessoal. Olha, é uma simplicidade, é uma pessoa, sabe, que eu aprendi a admirar no longo dos anos. Mas, doutor Valde, eu cumprimentando o senhor, eu estou cumprimentando todas as centenas de milhares de associados e pessoas envolvidas, pessoas que comem o produto Copacol com satisfação e com segurança. Isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, os produtos que vêm lá daquele trabalho forte do nosso produtor, cuidado desde a sua produção, nós transformamos através dos processos industriais e chega à mesa de todo o nosso consumidor e todo o nosso produto de extrema qualidade. Nós zelamos, acima de tudo, que esses produtos sejam de segurança alimentar, que tenham qualidade e que tenham a satisfação dos clientes que consomem os produtos da Copacol. Brasil todo? Sem dúvida, Brasil todo e também no exterior. É isso aí. Pessoal, vamos chamar o nosso intervalo. Quando nós voltarmos, essa maravilha vai estar pronta e nós vamos comer. Eu vou mostrar para vocês. Então, muito obrigado pela audiência, mas continua aí que vocês estão em boa companhia, mas eu estou numa melhor ainda. Obrigado aí. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Estou muito feliz de vir aqui, doutora Ellen, na Clínica Conceito de Foz do Iguaçu, sempre muito bem recepcionado. E eu vejo que não sou só eu, não. É todo mundo que entra aqui. É desde a recepção, todo mundo treinado para dar um bom atendimento e também nas áreas específicas. Vocês fazem um tratamento completo em todas as áreas da odontologia, né? Isso mesmo, João. Aqui é tratamento de canal, clareamento, clareamento a laser, tua prótese, dentadura, ponte móvel, a flex, aquela ponte móvel que não tem grampo, que não fica aparecendo, que é esteticamente perfeita. A pessoa entrou, vai sair sorrindo. Agora que a gente está aqui na parte de ortodontia, que a novidade é para a moçadinha. Para quem quer fazer, colocar o aparelho e fazer aquela graça, não é? A gente vai mostrar para a gente. Então, a gente agora está trabalhando com os aparelhos que ele tem formato de coração, de Mickey, de estrela. Olha! Para crianças, adolescentes, que querem diferenciar. Mas você também tem uma novidade, que é o aparelho diferenciado. E tem também, para aqueles que não querem que o aparelho apareça, o aparelho de porcelana, que é um aparelho super estético. E para ter acesso a todos os serviços das Clínicas Conceito, como é que a gente faz, doutora? O telefone do seu sorriso é 3028-4949. 045-3028-4949. Ou então, também tem o celular, 9832-1188. 045-9832-1188. Olha, pessoal. Olivia, essa aqui é tua coaçulinha? É, essa é a do Olivia, ela que está mandando a coaçulinha. O chua mãe, né? É, alguma coisa do pai que insistiu também. É claro, que insistiu. 18 anos, né? É isso, 18 anos insistindo. Beto, os seus convidados, os nossos convidados estão esperando ficar pronto, tá? Olha que maravilha que ficou. Mas eu gostaria que vocês, enquanto servem o prato, sabe? Foi muito gratificante ver tanta gente boa trabalhando, tanta gente boa com amor no coração. Se você fosse dar um conselho, que às vezes tem pessoas que não tem nada na sua panela. Tá com a panela vazia, não tá acreditando em Deus, não tá com tudo, que nem vocês chegaram do nada e fizeram isso. O que você diria pra essa pessoa que tá lá assistindo? Ó, que eles acreditem. Acreditem num ser supremo e acreditem em si mesmo, que todo mundo pode. É só se esforçar e não se isolar pra dentro deles. Ó, eu consigo. Eu chego lá e vou conseguindo. E que as pessoas tenham no coração a vontade de repartir, de mostrar pros outros, de ser agradável. Que às vezes uma só palavra é melhor do que um monte de outras coisas. Que às vezes as pessoas estão precisando de algumas palavras de conforto e de esperança. E a esperança a gente nunca pode perder. Olha, que palavras lindas. Junto com uma família linda. Vamos fazer o seguinte. O nosso desejo é não faltar comida nem bebida, ninguém. Mas não faltar uma iguaria dessas. Que eu te dou parabéns. Em seguida vem a receita. Mas dá uma olhada nessa servida desse prato que o Mano vai preparar. E vocês vão preparar pra quem tá assistindo. Muito obrigado. Até sábado que vem, se Deus quiser, às nove e meia da manhã, com o programa Tempero. E de segunda a sexta-feira, no programa Pitadas do Tempero, às dez e quarenta e cinco. Obrigado. Fica com Deus. E fica com essa receita maravilhosa. Fica com Deus, Aníbal. Amém. E fica com essa receita maravilhosa. Apoio. E fica com essa receita maravilhosa.